Eita, pô, mas que pick que eu dei no cara aqui doido, linda, tomou, pá, tomou na cara, esse VD tá matando pra corra, mais que age. Foi pegar a louca. O cara foi querer pegar a louca, foi pegar a louca. Nossa, só que quick que eu dei no cara, nervoso. Caminhando, tá nervoso. Matou. Nossa, só que quick que eu dei no cara, que nervoso. tastes애. Matei um dois. Aí um vai virar um ali. Matei... pode. matei, matei, me responde, acaba? matei, ele é muito fácil nossa senhora olha a cara aqui toma na cara nossa senhora, que quick nervoso outro quick só trabalha com um quick nossa, eu falei que a gente esquiva que eu ia tomar tá tchau e aí E aí, tem que olhar. E aí, tem que olhar. E aí, tem que olhar. Não é acabar.